É, sempre vem um prato aqui pra mim, né Jackson? Mas eu vou sim, sabe por quê? Porque eu fiquei com água na boca. Se você ficou também, tem dia específico, a gente não sabe te divulgar agora, mas um dia por semana vai continuar o festival e você vai procurar ali no Novo Mercado Velho e no Mercado dos Colonos esses pratos que eu citei aí e vai conseguir degustar. Mas a gente vai te informar aqui no programa. Parabéns pela iniciativa, primeira dama, e sensacional! Beijo grande, Jackson! E o Amazon S.A. está chegando no seu final. Quero mandar um beijo muito especial pra Poliana Costa, que se você colocar o caso, é ela mesmo. Poliana Costa Casa, da loja mais requintada pra decoração e que tem móveis de madeira de demolição impressionantemente lindos pra sua casa, pros seus ambientes. Beijo grande pra Poliana! E pra encerrar o programa, um beijo muito especial pra Deise Sanches, nossa querida editora que está de férias em São Paulo, mas domingo foi o seu aniversário. Deise, a gente não esquece de você não, viu? Beijo muito especial, Tapuru! Você é muito especial pra gente! Olha, semana que vem tem mais Amazon S.A. pra você! A gente sempre tem um encontro com sucesso. E lembre-se, Deus está no controle de todas as coisas. O mundo está em suas mãos. E Ele é o seu Pai. E é Ele que cuida de nós. Portanto, só se preocupe em uma coisa. Fazer o bem não importa a quem. Buscar a Deus em primeiro lugar. Porque é com Ele que a gente chega na frente. Te vejo, te espero. Se Ele quiser. Ele quer. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus